Bom pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou estar falando sobre a Smartband M3. Eu vou estar ensinando a fazer a sincronização e o pareamento de uma versão diferente. A Smartband M3 tem duas versões. As funções dela são as mesmas, porém o aplicativo que elas sincronizam são diferentes. E a interface dela também é um pouco diferente. Porém, elas tem as mesmas funções. Então, como eu já demonstrei como fazer o pareamento da Smartband M3 com outro aplicativo, que é a outra versão, ficou faltando só fazer dessa daqui. E eu vou estar mostrando para vocês agora. O aplicativo que a gente vai usar nessa Smartband é esse aplicativo aqui. A gente encontra ele na Play Store, ou a gente pode baixar ele pelo QR Code, que vem no manual. É uma Smartband também muito interessante, da mesma forma que a outra versão. Ela só tem a interface dela um pouquinho diferente, mas as funções são as mesmas. Então, desde já eu peço para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e ativar o sininho de notificações. para não perder nada, nada que eu estiver postando no canal. Ficar por dentro de todas as novidades e tudo que sair de novo aqui referente a Smartband e Smartwatch. E é isso aí, vamos para a vinheta. Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo, eu vou estar demonstrando e ensinando como realizar a sincronização dessa Smartband M3, que é uma versão um pouco diferente. Porém, ela tem as mesmas funções. A diferença é que ela vai sincronizar com um aplicativo diferente. Está vendo? É uma Smartband bem interessante, display colorido, ótima autonomia de bateria. E eu vou estar ensinando a vocês como realizar a sincronização dessa Smartband com o smartphone. O aplicativo que a gente vai estar utilizando é esse daqui. Essa Smartband, ela possui duas versões, como eu havia dito, com as mesmas funções, porém aplicativos diferentes. Como você vai saber qual é o aplicativo que você vai sincronizar com ela? No manualzinho, vem um QR Code com o nome do aplicativo e o QR Code dá o caminho para você fazer o download desse aplicativo. Fora da Play Store, porém ele também tem na Play Store esse aplicativo. Esse aplicativo está disponível para Android e iOS. Então, vamos lá. Primeiramente, você vai identificar qual é o aplicativo. Se for esse aplicativo aqui, você continua nesse vídeo que você vai sincronizar dessa forma. Se for o outro aplicativo, no caso é o Yoho Sports, você entra na descrição do vídeo, na descrição desse vídeo que eu vou estar deixando o link como realizar a sincronização com a outra versão da Smartband M3. Então, vamos lá. Primeiramente, a gente vai baixar o aplicativo. No caso, eu já baixei ele aqui, eu só vou abrir. Muito importante, a primeira sincronização, a gente tem que habilitar a localização. Eu já deixei a localização habilitada e o Bluetooth. Então, aqui a gente vai abrir o aplicativo. Deixa eu dar uma focada aqui. A gente vai permitir, tudo o que ele pedir aqui, a gente vai permitir. Permitindo tudo. É muito simples de realizar a sincronização. Aqui ela já vai começar a pesquisar pela Smartband. Para a gente ter certeza que é essa Smartband, que às vezes a gente baixa esse aplicativo, e a gente já sincronizou alguma outra Smartband, e vai aparecer o Mac da outra Smartband. Então, para a gente ter certeza que é essa Smartband mesmo, a gente vai comparar o Mac. Que é esse número aqui. Está vendo? É o mesmo. Então, é essa Smartband que ela conseguiu encontrar. Então, a gente vai colocar aqui para sincronizar. Aqui já apareceu o que conectou. Esse simbolozinho aqui, essas duas setinhas, ela representa que ela está sincronizada, está conectada e sincronizada. Quando está uma setinha só, é porque ela não está conectada. Quando está duas, é porque ela conectou com o celular. Então, para a gente ter certeza, a gente dá um OK aqui. Esse aqui não tem necessidade de a gente fazer nada. Então, a gente vem aqui, e aperta aqui em procurar pulseira. Está vendo? Essa opção de procurar pulseira, a gente toca nela para poder vibrar a pulseira, para poder encontrar a pulseira se ela estiver no raio do Bluetooth. Então, aqui a gente tem certeza que ela já está conectada. Então, a gente vai fazer alguns ajustes aqui. A gente entra aqui, está vendo? Nesses três setinhas aqui. Aí, primeiro a gente vem... Vamos fazer algumas customizações. Agitar para tirar selfie. Essa função aqui é interessante, porque a gente agita o... A gente sacode o pulso, e ela vai tirar uma foto. Isso aqui é interessante para a gente tirar selfie, tirar foto, sem precisar ficar segurando o aparelho celular. Então, a gente vem aqui. Isso aqui é para a gente poder sincronizar os dados da pulseira com o smartphone. Lembrete de mensagens. Isso aqui é muito importante. A gente tem que... Olha, ele vai redirecionar a gente aqui para acessar as notificações. A gente vai permitir. Aí, volta. Aí, aqui a gente vai habilitar tudo. São as notificações das redes sociais. Facebook, Twitter, WhatsApp. Aqui a gente habilitou. A gente volta aqui. Vamos em configurações da pulseira. Aqui, automaticamente, ele já vai habilitar tudo. Então, a gente deixa do jeito que ele habilitou. Mas tem que entrar para poder habilitar, senão vai ficar desabilitado. Vamos ver se tem alguma outra função aqui. Essa daqui é interessante. Essa a gente já tinha entrado. A gente clica em determinar para ela fixar funções da pulseira. Isso aqui também é bem interessante. Principalmente, essa primeira função. Levante sua mão para iluminar. Esse é um sensorzinho que a gente está habilitando na Smart Band. Eu vou colocá-la no pulso para mostrar para vocês para que serve essa função. Então, aqui a gente já programou. Já determinou tudo. Então, eu vou colocá-la no pulso para mostrar para vocês. Então, lembrando que essa primeira função aqui de levante sua mão para iluminar ela vai te proporcionar esse recurso aqui. Você vai estar com o braço baixo. O display não vai iluminar. Quando você fizer o movimento de olhar a hora o display vai acender sozinho. Está vendo? Está com o braço abaixado. É claro que o sensor não está muito bem posicionado. Mas quando você está com o braço baixo que você levanta o braço ele vai acender sozinho o display. Isso aqui é muito interessante essa função. E é isso aí. E é isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo se deu certo não se esquece de dar um like e se inscrever no canal. Se você não conseguiu realizar o procedimento e ficou com alguma dúvida deixa nos comentários que assim que possível eu vou estar visualizando e vou estar te ajudando. Beleza? E é isso aí. Até a próxima. E aí E aí E aí